O mal de Parkinson, infelizmente, está relacionado com a depressão. A depressão, na verdade, vem antes dos sintomas motores, na grande maioria dos casos. E cerca de 70% dos pacientes com doença de Parkinson, com mal de Parkinson, ganha critérios para depressão. Só que não é uma depressão igual todo mundo está acostumado a imaginar. Como uma depressão que a pessoa fica chorando, ou uma depressão que a pessoa não faz nada, fica triste, negativa. O comum da depressão na doença de Parkinson é o paciente que fica apático, sem vontade de fazer as coisas, com... não quer sair, não quer se socializar, não quer se divertir. Ele fica ansioso, com mínimas coisas, tem muita ansiedade, muita ansiedade para mínimas coisas. E também fica com uma queda muito grande da energia. O paciente perde o prazer em fazer as coisas. E não necessariamente tenha sintomas de tristeza, propriamente dito. E, às vezes, esses sintomas chegam a vir 10 anos antes dos sintomas motores do diagnóstico da doença. Por isso, é importante tratar com o prolopa ou a levodopa, os sintomas motores, e também com o antidepressivo, que ajuda nos sintomas depressivos da doença. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, dê o like, deixe os seus comentários, e compartilhe nossos vídeos, pois conhecimento, quanto mais difundido, melhor para todos.